Márcio Melo e Maciel Márcio Melo Mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu mandei flores pra ela, ela adorou, eu fiz um carinho nela, ela arrepiou Eu mostrei as alianças, ela assustou, eu falei no casamento Ela me perdi um tempo e outra vez me empurrou Eu quero casar com ela, mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu quero casar com ela, mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu fui lá na casa dela, conhecer seus pais, falei vou casar com ela Eles gostarão demais, mas ela olhou pra mim, falou não vem que não tem Meu negócio é namorar, esse papo de casar, fica pro ano que vem Eu quero casar com ela, mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu quero casar com ela, mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu sei que o casamento tem muita complicação, dá trabalho pra caramba Mas o trem é bom, posso até quebrar a cara e ficar na solidão Mas eu quero casar, meu negócio é enfiar a aliança na sua mão Eu quero casar com ela, mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu quero casar com ela, mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu quero casar com ela, mas ela não liga, ela vive só, vem furrando com a barriga Márcio Melo e Marciel Eu quero casar com ela, eu quero casar com ela, ela vive só, vem furrando com a barriga Eu quero casar com a barriga Obrigado.